Então hoje vamos falar novamente do nosso astro Doku Divino desse vídeo, um personagem que alguns jogadores ficaram confusos, outros acharam ele muito bom, outros acharam ele meio flop e nesse vídeo eu vou mostrar alguns argumentos que o Doku sim pode virar meta, até mais presente do que o Aldebaran Divino, por exemplo porque cara, ele oferece muitas jogadas, ele oferece muitos combos e tipo, ao contrário de personagens que dependem de formação igual um ser divino, igual comandante Pandora, igual deixa eu ver quem mais aqui, um saga maligno ele tem a vantagem de ser um personagem barato, custo zero, ele consegue fazer dois efeitos sem gastar energia que é gerar energia passivamente para algum aliado e bufar algum aliado então isso vai fazer com que ele seja muito mais propício a ser utilizado em alguma compra mais ou menos a vibe da Artemis, a Artemis por ela custar poucas energias embora ela seja uma personagem totalmente voltada para montar uma comp baseada nela acaba que ela fica muito game change pelo seu custo de energia ao contrário do saga maligno que rouba 5 de energia nossa toda rodada então sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje então para começar, olha só a sugestão de time estranho que eles oferecem mas tem alguém peculiar aqui ó saga maligno, sim, saga maligno ele poderá ficar muito mais forte no meta a gente sabe que é uma coisa muito chata enfrentar saga maligno dependendo da compra que a gente utiliza, saga maligno consegue eliminar 2 por rodada e ele vai ficar mais forte por quê? tipo, tem personagens que a gente gostaria de utilizar com saga maligno mas não dá para usar por quê? ele rouba toda a nossa energia ah, eu por exemplo sou um jogador que utiliza muito a juni de camaleão não jogo com a juni de camaleão porque o saga maligno rouba as energias eu posso utilizar o chum mm colocando assombração em um outro personagem por exemplo o afrodite dando duplo ataque por exemplo cara, vai ficar muito bom doco divino com o saga maligno poderia usar a juni ou qualquer outro que você gostaria de usar um ou dois de energia né um yoga divino por exemplo você pode utilizar na compra do saga maligno olha só como ele vai fortalecer aí compis de saga maligno e muito interessante isso não? outro detalhe aqui também é que ele vai fortalecer personagens de custo elevado de preferência 3 ou 4 que são mais raros de aparecer podemos citar aí por exemplo é, deixa eu ver aqui cadê o ser divino ninguém usa mas tipo, tá, alguns usam mas olha só, o ser divino ele poderá reduzir 2 de energia né do ser divino por exemplo ou aqueles 2 de energia que o ser divino vai gastar né que o ser divino normalmente é o primeiro a jogar outros vão utilizar essas energias aí e ele também dá pra dar assistência né pro seiya usando aqui o seu buff então vai combar bastante aí com o ser divino substituir o cano né porque o cano como citei no vídeo anterior dele se vocês não viram vou deixar indicado nos cards onde vou mostrar mais gameplays dele que aqui vai ser mais bate-papo do doco divino tá mas vou mostrar uma gameplay no finalzinho uma replay pra vocês também verem mais um pouquinho de doco divino e vou mostrar os dragões dourados que eu aprendi como ativar todas as armas dele né graças aos comentários seus aí eu consegui identificar como faz para ativar todas as armas e usar os dragões dourados então o cano que é um personagem aí que custa 3 de energia na rodada 2 em diante né às vezes na rodada 1 ele só fica como gerador de energia o doco não, ele vai gerar energia passivamente e ele ainda vai usar o buff dele ele vai poder dar os seus ataques em área então o doco ele vai ficar ainda usando outras estratégias que o cano às vezes não vai ter aquela 3 de energia porque está usando às vezes um milho divino e não quer gastar as 3 de energia dele ou algum outro personagem então o doco por ser custo 1 de energia né entre aspas porque você tem que abaixar o custo de energia dele pode substituir o cano e substituir o cano é uma coisa assim que pode se tornar meta né porque o cano é um personagem meta porque ele gera 3 de energia obviamente lá na end fight né o cano ele vira um atacante bem perigoso coisa que o doco vai ter não vai superar o perigo que o cano oferece né mas o doco ele já oferece perigo no início da luta né então tem essa vantagem também outra coisa também é o milho divino então você está gerando 2 de energia aí passivamente na rodada 1, rodada 2, rodada 3 vai estar sempre sobrando aí mais energias para o milho divino isso aí vai ser bem interessante também beleza mas não vai ser tanto assim porque tipo você tem que gastar suas energias tudo para o doco gerar energia tá fica uma adenda aí também para vocês mas seria mais questão de custo 4 custo 3 aí sobrar pelo menos os 2 de energia para o milho isso vai ser mais efetivo para quem usa milho de roca tá quem usa milho de quimera e felina sabe que tem que fazer uma formação voltada para o milho divino né outro detalhe também já falei aqui do Saga Malinga mas vamos ter mais presente aí o Shiryu Divino por exemplo a Comandante Pandora vão ser personagens que vão ficar ainda mais presentes do que já são graças ao doco divino nada impede que você use o cano de gêmeos também a Atena de CR com o doco divino você vai ter aí umas formações com bastante personagem que gastam energia né principalmente na roda da 1 igual o Shiryu Divino depois ele fica custo 0 claro a Comandante gasta 4 de energia a cada duas rodadas também então eles vão ficar bastante presente aí no meta beleza outra colinha aqui que eu fiz também é como eu mostrei de combo de dano né ele usando os combos de dano em personagens que atacam antes dele igual eu mostrei no exemplo do Ophel que o Ophel tava na roda da 1 causando muito dano metade da vida dos adversários na roda da 1 tava muito perigoso vou mostrar aqui com o Wicked Divino no final do vídeo tá mas ele vai combar com esses personagens o Tanata atacando na frente dele já bufando ele pra ele dar seu ataque em área bufado eu acho que vai causar grandes estragos talvez uma exclamação de Atena aí que já tem um dano absurdo imagina só lembrando que eu não sei se a Felina ativa igual é a vibe do Doku do Radamantes né então a gente tem que ver isso daí também se o buff vai ser ativado por eles carregarem o ataque né porque a Felina não tá ativando né com o radar quando ele carrega o ataque também então a gente tem que ficar ligado nisso daí também beleza então só pra vocês verem o tanto de potencial que o Doku tem para virar meta principalmente questões de combo pra alguns personagens peculiares Saga Maligno, Thanatos, Ziki Divino, Orfeu são os que eu consigo pensar em melhores opções além de trazer personagens de custos mais elevados para o meta vocês acham que não dá potencial para o Doku se tornar talvez não meta em todos os times mas bem presente aí no meta né como é atualmente será um Aldeba Divino um Shiro Divino que às vezes aparece aí um Aranashiki que às vezes aparece aí eu acho que o Doku Divino vai ter esse potencial agora eu vou mostrar para vocês como faz para o Doku ativar as suas 4 armas tá aproveitando esse momento para deixar o seu like a sua inscrição e se possível compartilhar deixar aquela moralzinha aí para o Doku Divino lembrando que para cada arma que ele ativa ele tem um efeito adicional né de efeito de debuff efeito de sangramento efeito de ganhar um auto shield de 20% e o outro efeito de estourar sangramento se eu não me engano tá então vocês decorem aí para cada ação que ele vai fazer qual arma que ele vai ganhar tá então nós vamos aqui passar um duplo turno e é permanente tá ele não perde igual é o Shiro Divino igual é o Doku de Libra clássico né então se você deu um ataque básico ele ativa uma arma beleza agora se você bufar alguém de ataque cósmico ele também ganha uma arma assim beleza então ele ativou essas duas armas aí se ele gerar energia passivamente ele vai ganhar outra arma fechou? então já tem 3 armas e o outro circunstância é bufar alguém de ataque físico ou seja para você ativar todos os efeitos do Doku você vai ter que ter um buff aí de atacante físico e de atacante cósmico tá o que que acontece para cada buff que ele recebe ele também reduz ele começa com buff tá de 7% ó tá vendo aqui ó redução de custo de energia dele que é uma das armas que ele ativou eu vou bufar aqui ó o Shiro ele ganhou a última arma e aí eu consigo aplicar todos os efeitos e os dragões vão sair dourados olha a animação com os dragões dourados ficou diferente não ficou bonito não ficou sei lá dragão amarelo mas pô ele é o único que dá dragão amarelo né então já fica mais da hora porque temos o Shiryu classe A temos o Shiryu divino e o Doku de Libra que usam dragões verdes pelo menos fica diferente dá um plus assim né então isso aí é como fazer para o Doku ativar todos os seus efeitos beleza e nessa replay vou mostrar um pouquinho do sangramento dele tá fazendo os testes aí mas o sangramento é legal destacar a partir de 3 tá olha só eu não eu esqueci né eu eliminei o Araashiki aqui que vai ser o alvo principal aqui tá não sei se o Araashiki vai purificar eu acho que o Araashiki purifica né que aí dá uma zica se purificar mas é somente uma estratégia adicional das várias estratégias que eu citei para vocês aqui né nesse vídeo ó atacou lembrando que ele só dá aqui ó testei ó ele dá sempre se o alvo não tiver sangramento dois sangramentos se o alvo já tiver sangramento ele ele coloca somente um sangramento e o cara o Araashiki pereceu com o sangramento mas pro sangramento vai ter que combate com essa quantidade alta mas tipo tem vezes que causa dano tem vezes que não causa muito dano ó vão ali ó não causou muito dano no chum divino mas o chum divino também ele é mais tanque e coraxiki né então tem tem isso então usei aqui a sua skill mais flopadinha né aí só que aqui eu acho que eu não nem ativei a arma que ativa o como é que se diz estoura os sangramentos né mas enfim isso aqui é somente pra mostrar um pouquinho pra vocês do outro potencial que ele tem talvez você jogar com o milo de escorpião se você quiser matar a saudade aí do milo de escorpião beleza aí eles vão combinar até legal aí então é isso cavalheiros amazonas esse foi o vídeo de hoje comenta aí o que vocês acharam do doco divino vocês tipo assim achou ele melhor do que foi no primeiro vídeo de apresentação para quem viu deu uma mudança aí do que você acharia sobre ele você ficou mais hypado com ele ou não né porque dependendo aí agora que eu tô explicando mais ele talvez você não gostou e aqui ó e se vocês voltarem aí ele quando usou seu skill quando ele ativa o escudinho eu sei que quando ele ativa o escudinho ele ganha 20% de shield também né não é grandes coisas mas os efeitos não são tão interessantes assim das armas porque ele não causa muito dano né mas é isso ele aumenta o dano dele também pra cada arma que tá aqui né ele vai aumentando o seu dano também se não me engano 7% então pra rodadas longas como ele dá um ataque em área ele vai aumentar aí mais 28% do seu ataque final também beleza então é isso cavaleiros amazonas eu vou ficando por aqui para mais vídeos que vocês estão ligados vai ter alguns indicados nos cargos vai ter esses aí na tela valeu e fui eu vou ficando por aqui